Onde você percebe o machismo no dia a dia? A partir do momento que eu acordo. O machismo eu percebo desde muito cedo, quando a minha família diz pra mim que eu não posso ser quem eu sou. Eu percebo o machismo até com meu pai dentro de casa. No bom dia do zelador. Quando ele me cobra pra lavar uma louça ou um prato. Dos olhares de quem eu entro no metrô. Que eu sei que ele não faria da mesma forma, com as mesmas palavras. Se eu fosse um filho homem. No lugar de trabalho, em que as pessoas acham que eu só posso trabalhar na mala LGBT, eu não posso ter uma outra função. Existe uma dificuldade de eu conseguir falar, de eu conseguir me colocar, muitas vezes. Não por incompetência minha, mas porque a condição de mulher, e ainda mais a condição de mulher trans, é uma condição que tá sempre sob suspeita. Eu aprendo primeiro com os tapas na cara que eu levo, pelo machismo que eu posso reproduzir, porque não é porque eu sou gay que eu não vou ser machista. Eu sou machista, você é machista, o Brasil é machista, a gente é machista, a gente aprende a ser machista. Ao mesmo tempo, eu sofro machismo quando a minha sexualidade é colocada como feminino, como é o menor, logo é menos homem. Quando você apresenta uma ideia que é rechaçada, e aí um homem apresenta a mesma ideia e é elogiado, sabe? São as pequenas atitudes que a gente faz, desde onde ir num banheiro, que tem masculino e feminino. As pessoas não dão credibilidade à nossa fala se ela não for sobre gênero, se ela for sobre política, sobre economia. Por quê? Porque são áreas masculinas. Desde no momento que a gente se sente com medo de falar ela ou ele. Por eu ter nascido com pênis, eu tenho que jogar bola, eu tenho que gostar de azul e etc e tal. Quando a sociedade impõe que para eu me dizer homem ou para eu ser homem, eu tenha que gostar de mulheres. Eu sendo a bicha afeminada, isso é machismo sendo reproduzido, não necessariamente contra a minha pessoa, mas contra a própria imagem do que é dado como feminino, por exemplo. Ou porque eu não possa chorar, ou porque eu não possa mostrar a minha sensibilidade e nem deixar a minha emoção sair. Talvez o meu modo rude de ser tenha a ver com ter que me colocar rude para o mundo por sofrer violência diariamente, simplesmente pelo fato de ser mulher. Talvez o meu modo rude de ser mulher. Talvez o meu modo rude de ser mulher.